Dentro de vários corações ele se encontra vivo Canta! Ele era cria e muito querido Ah, fica com Deus bandido Ah, fica com Deus bandido Ah, ah, ah Quando a lua abaixa a cabeça Pra nenhum que nada furto Só que está no dia a dia Sabe bem a nossa luta Virador é uma família O barca sofre um irmão O bravo até O tarim tá todo o cantão O amigo era bom, não merecia esse fim Tá fazendo falta o meu mano Renatinho O bagulho aqui é doido Tranquilão, vou perguntar Quem sente saudade do diretor Joga o dedinho pro ar Como é lembrar? Ediliano aprende Aprende fechar com o centro E nunca fala demais Tá mal porra Na moral encanta Em pica Em pica, em pica Brotou no viradouro Prechaco aplica Em pica, em pica Brotou no viradouro Para não aplicar Escuta a bênção Escuta a bênção Escuta a bênção Escuta a bênção O barulho é doido Se liga nessa parada Doi Forte abraço Para toda grot DG bonde do Chacha Vou ficando por aqui Na maior satisfação Sempre a volta do Vila Douro Que aqui eu encontro meus irmãos O DJ Junior toca o baile Que agora eu vou dizer Levanta a mão nessa porra Quem não gosta de ADR, quem não gosta de TCP Porra, o bonde do novo mestre Que mandou eu avisar Tá aberto a tempo Oi pra caçar os AD E tá aberto a tempo Oi pra caçar São ainda simples Hoje é sábado, não é de fundo Sabe quem brotou na dita Foi nóis do morro do pomba Vou te dar um papo Não deixo pra depois Pegando um banho a doze E um sete e meia dois Vou te dar um papo reto Quem diga que eu falo aqui O terror da dita É o bonde do Levi Só pra completar meu papo Vou prestar atenção Dá um grito nessa porra Quem não gosta de alemão Porra Valeu família É nóis, DJ Junior